Vamos falar agora da safra da maçã? A Serra Catarinense já iniciou a colheita e a expectativa de produção é ótima agora para 2023. Cláudia Pletti está ao vivo porque ela foi conferir hoje pela manhã todos os detalhes. Cláudia, então conta pra gente primeiro quantas toneladas que o nosso estado deve colher esse ano. Olha, Maria, Santa Catarina deve colher em torno de 550 mil toneladas de maçã nesse ano de 2023, viu? Uma produção, uma safra muito parecida com o ano passado. Algumas cidades da Serra Catarinense já iniciaram a colheita da maçã. A gente vai mostrar imagens aí pra vocês porque hoje pela manhã nós acompanhamos a colheita que iniciou nessa semana num pomar ali no município de Correia Pinto. Olha, de acordo com informações, então, da Associação de Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, a MAP, nesse ano a produção deve ser muito parecida com a do ano passado em termos de quantidade. Deve ser uma produção muito parecida ali com a do ano passado. Com exceção da qualidade da maçã. De acordo com a MAP, a maçã desse ano deve ser maior, muito mais bonita que a do ano passado. Isso a gente sabe que influencia no preço de venda. Olha, a gente vai conferir os dados aí com o secretário-executivo da MAP, o Maurício Montebeller. Ele vai falar um pouquinho sobre os dados da maçã em Santa Catarina e também em São Joaquim. E a comparação com relação ao ano passado? Vamos assistir. A perspectiva de safra esse ano, ela está muito boa. Em relação ao ano passado, temos aí quase uma mesma quantidade. O ano passado, São Joaquim colheu 280 mil toneladas. Santa Catarina, 510 mil toneladas. E a perspectiva para esse ano aí, para São Joaquim, 300 mil toneladas. E Santa Catarina, 550 mil toneladas. A qualidade da fruta está muito boa. Muito diferente do ano passado, que foi um período muito seco. Esse ano, um período chuvoso. Consequentemente, os calibres das frutas estarão bem maiores. A crocância, a doçura. Então, a qualidade excelente. É, olha, São Joaquim, a gente sabe que é a capital nacional da maçã. São, esse ano, 300 mil toneladas que devem sair só de São Joaquim. Imagina, o estado de Santa Catarina deve colher 550 mil toneladas. E dessas, 300 mil toneladas só de São Joaquim. Mas, olha, hoje pela manhã, a gente foi conferir também, conversar com produtores, né? Com o pessoal dos pomares de maçã, para ver o que eles estão achando já da maçã que eles estão colhendo. O César Rota, gerente administrativo de uma das maiores empresas de maçã aqui da Serra Catarinense, ele vai falar um pouquinho do que eles estão achando das maçãs que eles já estão colhendo. Vamos assistir. Qualidade é muito boa, tanto em cor, quanto em crocância também. A fruta é boa, ela atendeu todas as expectativas. Qualidade, cor, sabor e crocância, né? Que é bem importante aí para agregar valor na venda da maçã. E, olha, no ano passado, Santa Catarina exportou 7,86% da produção de maçã, quase 100 mil toneladas. Então, cerca de quase 500 mil toneladas, 100 mil foram exportadas. Nesse ano, deve ficar nessa média também aí, de acordo com a MAP. Colheita bastante bacana nesse ano de 2023, que a gente tinha aí um certo receio por conta do frio em novembro, mas que acabou não atrapalhando aí nos grandes pomares. Volta aos estúdios. Notícia boa para a Serra Catarinense, né? Para todo o nosso estado. Obrigada, viu, Cláudia, pelas informações. Vamos lá.